Pra você que tá acordando agora, tivemos explosão, bandidos tentando invadir um grande supermercado atacadista na região da rodovia dos minérios. Thaís, qual é a situação? Aí agora explica pra gente. Pois é, Riva, nós continuamos aqui nesse supermercado atacadista em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Nesta madrugada, os bandidos tentaram explodir os cofres do estabelecimento. A gente vai tentar contar pra vocês como é que tudo aconteceu, viu, Riva? De acordo com os funcionários, os bandidos, os marginais, chegaram por esse portão e renderam os funcionários. No momento, seis funcionários estavam aqui no local. O primeiro a ser rendido foi o Rafael, que estava bem próximo ao portão. Rafael, bom dia. Bom dia. É, eu tava ali perto do banheiro, aí eles chegaram, já me renderam, estouraram o cadeado e já foram atrás do vigia, né? Claro, pra gente ficar quieto. O objetivo principal deles era o cofre mesmo. Aí, Riva, o Tiago tava aqui no estacionamento limpando e também foi abordado e rendido por esses marginais. Então, eu tava lavando ali, daí eu só vi que os dois, um grandão chegou pra mim e falou pra mim correr, daí pra mim entrar pra dentro, né? Daí ele mandou eu ficar de pé ali, daí fiquei de pé ali, daí eu pensei, ah, pegou meu parceiro e o vigia. Daí eu só vi o meu parceiro que tava descendo com o rapaz aí. Daí tava com o colete, né? E daí mandou a gente deitar no chão. De acordo com os funcionários, muito obrigada pelas informações, de acordo com os funcionários, a ação foi muito rápida, viu, Riva? Eles chegaram aqui e aí estouraram os vidros pra tentar explodir os cofres que ficam bem em frente ao supermercado. A gente tá aqui com o Paulo, que é o vigia. Seu Paulo, conta pra gente. Eles primeiro quebraram os vidros aqui da fachada. Não, primeiro eles quebraram a porta pra render os funcionários aí dentro. Aí como eles não tiveram êxito, aí eles quebraram o vidro, aí invadiram, renderam tudo os funcionários aqui dentro. Aí em seguida já começaram a explodir os cofres. Aí daí eles viram que não tiveram êxito e saíram. Aí viram que não tiveram nenhum êxito, qualquer coisa aí. Tentaram procurar, ver se me achavam, aí não conseguiram me localizar. Aí eles pegaram e desistiram e foram embora. Ninguém ficou ferido, seu Paulo? Graças a Deus não, graças a Deus ninguém ficou ferido, ninguém, não fizeram nada pra ninguém. Só mandaram todo mundo deitar no chão e jogar o celular no chão pra ninguém ficar ligando pra polícia. Eles estavam em dois carros? Estavam em dois carros, um crio preto e um ágil branco. Aí estavam mais ou menos umas sete pessoas. E na fuga colocaram fogo em um dos carros? No ágil branco, tava lá na frente, lá na curva, lá. Tava lá queimado lá o ágil. E fingiram, acho que contra, né? Com certeza tinha mais carros de apoio. Tá certo, muito obrigada aí pelas suas informações. Então, é isso, Riva. Essas são as informações dessa ação que aconteceu na madrugada de hoje. Aqui nesse supermercado atacadista, que fica na rodovia dos minérios, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Então, uma tentativa frustrada. Eles quebraram os vidros aqui da fachada, tentaram explodir os cofres, que ficam bem em frente aqui ao supermercado, mas fugiram sem levar nada. Ninguém ficou ferido. Riva. Ô, Thaís, queria que você perguntasse pra esses funcionários, porque a gente não entende a dimensão do que é estar diante de bandidos fortemente armados, invadindo. Se você tiver com algum deles aí perto, qual foi a sensação neste momento? Porque, olha, estão trabalhando madrugada, fazendo a reposição de estoque, quando, de repente, vêm os bandidos e fazem uma situação dessa. Se puder falar com um desses funcionários aí, de qual é essa sensação, fica à vontade, Thaís. Com certeza, Riva. Eu tô aqui com o Tiago, que contou pra gente que tava bem aqui em frente, lavando o estacionamento do supermercado. Como é que foi essa sensação, Tiago, né? De ser rendido aí pelos bandidos na madrugada, enquanto fazia o seu trabalho. Ah, fiquei muito com medo, né, meu? É, primeira vez isso, né? Eu pensei mais na minha família, falar a verdade. E ainda tô, ainda, tremendo ainda, nervoso ainda, é complicado. Foi muito rápido. Foi bem rápido. Foi, assim, a primeira coisa que vem na minha mente foi minha família, né? É isso, né? Muito medo, né? É. E aí me falam. Tá certo, muito obrigada. É isso, Riva. É muito medo, né? É uma situação que ninguém espera. Essas pessoas estavam trabalhando na madrugada pra colocar o supermercado em ordem, pra receber os clientes. E aí esses marginais invadem o estabelecimento. E em torno de cinco minutos provocam todo esse estrago. Riva. É isso, em cinco minutos eles fazem o medo, o pânico, destroem, trazem prejuízo, não levam absolutamente nada, mas fica tudo isso pra trás. Principalmente em cima dos funcionários e, é claro, desses proprietários dessa grande rede, que vão ter todo esse prejuízo pra reaver e cuidar também desses funcionários que passaram por momentos de absoluto pânico. Isso deixa trauma nas pessoas. É o que a bandidagem faz por aí, depois fogem e agora a polícia tá atrás de colocar esses bandidos atrás das grades. Rodovia dos minérios, hein? Se aproveitando as rodovias pra conseguir fugir aí pra qualquer lado, o que dificulta muito o trabalho da polícia. Obrigado, Thais.